E esta é a central de monitoramento eletrônico da GP que a gente está sempre comentando com você para que tenha dentro da sua empresa, do seu estabelecimento comercial ou mesmo na sua residência, seja casa ou edifício de apartamento. E hoje quem vai explicar um pouquinho sobre isso para a gente é o Claudio. Não é isso, Claudio? Bom, a segurança eletrônica, ela vem para preencher um lugar, uma lacuna, deixada pela segurança física em função de custo. A segurança eletrônica, ela é muito mais barata, porque ela é baseada quase que 100% em tecnologia. Então, nós conseguimos diluir muitos nossos custos e prestar um serviço muito barato para você que tem necessidade de segurança, como todo mundo hoje em dia. Embora você tenha um preço acessível, você pode contar com toda essa segurança, com todo esse monitoramento eletrônico que a GP pode oferecer para você. Vamos mostrar um pouquinho, então, como é que funciona uma pessoa que já tem um serviço de monitoramento eletrônico, como é que acontece caso haja alguma coisa, algum problema, enfim. Bom, os sensores instalados na residência, ou no escritório, ou na fábrica, eles mandam, num caso de alarme, é mandado um sinal que é telefone, se demora 45 segundos para chegar até aqui, é lido por esse equipamento e transferido para a nossa central de computadores. Aqui você tem um relatório com os dados do cliente, exatamente que tipo de alarme, que tipo de ocorrência que está havendo. Diante disso, são tomadas as providências acordadas com o cliente, cada cliente tem uma providência acordada diferente. Que tipo de providência seria? Eu posso, por exemplo, avisar a polícia em uma comunicação de roubo, ou avisar um parente próximo, ou avisar ele mesmo, se for uma casa de praia, ou deslocar minha ronda, se for o tipo de contrato por ele acertado. Quer dizer, você vai ter o problema e eles têm a solução com toda certeza. E fora o monitoramento eletrônico, eles trabalham também com homens e mulheres treinados, cães adestradas, então vale a pena você entrar em contato a qualquer hora. É só dar uma ligadinha no 873-7000, para que você possa, então, ter o retorno da GP, Guarda Patrimonial de São Paulo, e monitoramento eletrônico, porque as duas juntas formam o par ideal para a segurança, hoje em dia, que a gente precisa. O endereço, Claudio? Camirante Pereira Guimarães, 183, aqui no Pacaembu. Telefone de novo? 873-7000, 24 horas por dia, de segunda a domingo. GP, Guarda Patrimonial de São Paulo.